Olá! Hoje vamos conhecer a interface do Google Meet no celular e também algumas possibilidades de ações durante uma videoconferência. Após entrar em uma videoconferência, temos algumas opções no menu na parte inferior da tela. Na primeira opção, podemos conferir a lista de participantes dessa reunião. Clicando sobre algum participante, é possível fixar a visualização dele na nossa tela. Assim, ele sempre estará visível. Essa configuração só é válida para a sua visualização. Na segunda opção, temos o bate-papo da nossa videoconferência. Aqui, podemos trocar mensagens de texto. Devemos evitar utilizar esse recurso como uma conversa paralela. Essa é uma opção que é válida, por exemplo, para fazer perguntas sem interromper quem estiver apresentando. Na terceira opção do menu inferior, temos as informações da nossa reunião e podemos compartilhar as informações de entrada para convidar novos participantes. Aqui também é possível visualizar os anexos que foram incluídos no Google Agenda. Na parte superior da tela, no primeiro ícone, podemos definir de que forma queremos que o áudio da videoconferência seja reproduzido pelos alto-falantes ou pelo nosso fone de ouvido. Clicando nos três pontos no canto superior direito, podemos alternar entre as câmeras frontal e traseira do nosso celular e também podemos apresentar a nossa tela. Durante uma apresentação, toda a tela do seu celular estará visível, incluindo as notificações. Se você for apresentar a sua tela, é recomendado que você use as configurações do celular para desativar as notificações durante a apresentação. Para reativar o microfone ou a câmera durante a videoconferência, clicamos nos ícones correspondentes na parte inferior da sua visualização. Para sair da reunião, clicamos no ícone no centro da parte inferior da nossa tela. Que tal entrar em uma reunião no Google Meet para conhecer melhor essa interface? Espero você no próximo vídeo! E aí 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 Obrigado.